A Polícia Militar de São Sebastião do Paraíso realizou na manhã desta quarta-feira a apresentação e exibição do primeiro episódio da série Segunda Pele que é baseado em casos reais da vida profissional e pessoal dos policiais militares mineiros e foi patrocinada pelo Banco Cicobi Segunda Pele, O Preço da Ordem é um longa metragem dividido em seis episódios de 20 minutos cada que mostra a realidade cotidiana e o dia a dia da Polícia Militar de Minas Gerais O objetivo é homenagear esses bravos policiais que diuturnamente saem nas ruas para prestar uma segurança pública de qualidade à sociedade mineira E também tem como finalidade demonstrar para a comunidade o patrimônio que é a Polícia Militar que pertence ao povo mineiro A exibição realizada no Teatro da Assispe contou com a presença de vários militares como o Capitão Mendes que é militar da reserva e pai de três policiais militares É emocionante, é muito emocionante a gente assistir e ver que isso é real, é a nossa, é a vida real que a gente está vendo aqui Então eu acredito que dá para a gente repensar um pouquinho a vida Ele conta também sobre a preocupação como pai A preocupação a gente tem, mas a escolha foi um deles, né? Então eu tenho três, uma mulher e dois homens Já em idade, já estão quase em idade de aposentar E o mais novo que está aqui em paraíso E a menina realmente causa preocupação quando a gente vê que ele sai na rua E vendo um filme desse passa tudo pela cabeça novamente A série agradou bastante os presentes e mostra, além da realidade dos policiais, os valores que são passados na instituição Segundo a pele, o preço da ordem, até nos emociona, né? Porque remete, como nós lá no Exército falamos, à farda É uma segunda pele que se adequa, adere ao corpo, né? Então, essa produção, esse seriado, ele mostra o esforço do policial militar Em prol do desenvolvimento nacional, em prol da segurança do cidadão Ele mostra também, remete à vida do policial Mostra que o policial é um cidadão, é um trabalhador É mais uma profissão que é necessária para a proteção da sociedade, para a proteção do cidadão Mostra o lado humano do policial, além do lado profissional Que os dois são importantes E caminham juntos, né? Ali você vê o lado emocionante do militar A questão do risco de vida, do risco que ele corre durante o desenvolvimento das suas atividades Então, é uma série emocionante Eu convido os cidadãos paraisenses e região para assistir Vale a pena, tá? Eu achei bem bacana a produção Parece uma produção que foi muito bem feita Que mostra realmente como que é a realidade de um policial militar E que mostra também os valores que tem a instituição militar Que também a gente está tendo com o tiro de guerra Hoje em dia